O objetivo desse vídeo é te explicar o que a V4 Company faz. Então, fica aqui comigo, porque é o que eu vou fazer agora. A V4 é uma assessoria de marketing com mais de 11 anos de mercado. Nós já ajudamos mais de 15.600 empresas com vendas através da internet por meio de um método de marketing dividido em 4 fases. Aquisição, onde atraímos audiência, pessoas interessadas em comprar da sua empresa. Engajamento, construímos interesse e geramos confiança para que elas comprem de você. Monetização, onde o processo de aquisição e engajamento tornam esse público em clientes compradores. E retenção, agora que você vendeu uma vez, precisa de estratégias eficientes para manter eles comprando mais vezes por um valor maior. Essas quatro fases formam um loop que, se bem administrado, gera receita recorrente para a sua empresa. E esse é o nosso trabalho, garantir que isso aconteça. Mas como executamos tudo isso na sua empresa? Por meio de alguns serviços de marketing. Mídia paga, criativos, ambientes, dashboards, CRM, gestão e atendimento. E soluções comerciais, estruturação comercial, treinamento ou terceirização de time de vendas. De acordo com o momento do seu negócio, podemos te oferecer essas soluções em conjunto ou separadamente. Se quer entender mais sobre esses serviços, é só preencher o formulário que está aqui nessa página. Vamos explicar isso em detalhes para você. Uma das dúvidas que mais recebemos é O que é uma assessoria de marketing? A assessoria é 100% focada em alavancar os seus resultados financeiros. Nós não indicamos nada que não vá gerar mais resultados para a sua empresa. É só pensar na figura de um assessor de investimentos. Esse profissional precisa indicar o que é melhor para atingir os seus objetivos. Em outras palavras, nós atuamos tanto como consultores quanto executores. Agora que você já entende o que fazemos, veja o que acontece após você preencher o formulário que está nessa página. Tudo começa aqui. Assim que você se cadastra, o nosso time recebe os seus dados. Em até 12 horas, o especialista vai te ligar. Se você não atender, esse especialista vai te mandar um WhatsApp. Então, é importante você ficar atento ao celular. Esse primeiro contato tem um único objetivo. Agendar sua reunião de consultoria. Nela, nós vamos ouvir você. Entender mais o segmento, o contexto e o momento da sua empresa. E com base na nossa experiência com mais de 15.600 negócios, direcionar para a solução que mais se encaixa nela. Esse diagnóstico mais preciso do seu negócio vai te ajudar a não gastar dinheiro no lugar errado. Além de entender mais sobre o que fazemos para os nossos clientes e julgar se faz sentido para você. E se a V4 Company é exatamente o que você estava buscando, está na hora de fechar negócio. Para explicar o que acontece quando você assina o contrato, vamos até Porto Alegre para conhecer um dos nossos 260 escritórios. Seja bem-vindo a Pereto e Co., uma unidade franqueada V4 Company. Eu me chamo Alex Pereto, sou o sócio executivo da V4. E eu quero mostrar um pouco para você como a V4 gera resultado para o seu negócio. Assim que recebemos sua empresa, em até 24 horas, a nossa equipe vai entrar em contato para uma ligação de boas-vindas. Após a primeira ligação, nós vamos agendar a reunião de kick-off, onde você vai conhecer a nossa equipe de profissionais e também nós vamos tirar todas as informações que vão guiar o seu planejamento de marketing e vendas. Assim que você fechar negócio com a V4 Company, a sua empresa vai ser direcionada por uma equipe de profissionais como essa, com todas as habilidades necessárias para gerar resultado para o seu negócio. Além disso, semanalmente, você vai receber um relatório como esse, que vai mostrar o progresso do seu projeto. A reunião de planejamento segue uma rigorosa metodologia, baseada nas maiores empresas do mundo. Essa reunião é tão importante, pois nós vamos apresentar o plano de ação para os próximos três meses de trabalho. Nela, nós também alinhamos as expectativas para que ambos estejam olhando para o mesmo lado. Quer nossa ajuda para ter uma estrutura profissional de marketing, sem ter que criar uma do zero ou desenvolver e gerir profissionais? Preencha o formulário nesta página e vamos conversar.